O DJ Japa tá mandando e vai pra todas as novinha O DJ Japa tá mandando, vai pra todas as novinha As novinha, as novinha Para, para, para de frescura Eu te dou um baseado e tu sai na minha Para de frescura, eu te dou um baseado e tu sai na minha Para de frescura, eu te dou um baseado e tu sai na minha Um pouquinho de maconha, um pouquinho de... Para, para, para de frescura, eu te dou um baseado e tu sai na minha Para de frescura, eu te dou um baseado e tu sai na minha Para de frescura, eu te dou um baseado e tu sai na minha O DJ Japa tá mandando e vai pra todas as novinhas O DJ Japa tá mandando e vai pra todas as novinhas Para, para, para de frescura, eu te dou um vaciado e tu sai na minha Para de frescura, eu te dou um vaciado e tu sai na minha Um pouquinho de maconha, um pouquinho de... Para, para, para de frescura, eu te dou um vaciado e tu sai na minha Para, para de frescura, eu te dou um vaciado e tu sai na minha Para, para de frescura, eu te dou um vaciado e tu sai na minha Para, para de frescura, eu te dou um vaciado e tu sai na minha Eu te dou um vaciado e tu sai na minha Para, para de frescura, eu te dou um vaciado e tu sai na minha